Fala galera da Xplay Games Brasil, tudo beleza? Bom, o nosso vídeo de hoje será sobre o Max Payne 1 Jogo de computador mesmo A minha versão ela é... É em inglês mesmo, né? Então desculpa também pelo barulho ai da rua, né? Então vamos lá Então esse jogo também tem a versão português Né? Vamos lá Vamos lá Tem pistão ali mesmo Tchau 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 A gente não tem nenhuma arma. O gráfico desse jogo também não é lá aquelas coisas, né? O E faz as ações do jogo, não tem nada e do outro lado. A gente vai colocar o negócio do asqueiro para ajudar. Então vamos agora. Vamos lá. 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 Vamos lá.